Amigos tênis invocados boa tarde Wimplady 2022 torneio invocadíssimo torneio cheio de pancada torneio cheio de tênis de alto nível e hoje um jogaço de tênis hoje hoje o grande Vitor enfrenta o grande Arthur o campeão do Coras Open só pancada jogaço invocado e estaremos lá ao vivo canal tênis invocado vai passar para toda a galera esse grande confronto de tênis invocadíssimo estaremos lá de olho e a galera toda vai participar também desse grande jogo valeu galera e até mais tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí